O que broto legal Garota fenomenal Fez um sucesso total E abalou no festival Logo que entrei O broto focalizei Ela sorriu, eu piscuei Pra dançar logo tirei O broto então se revelou Mostrou ser maioral A turma toda até parou No rock and roll Nós dois temos um show Cheio o broto pra cá Virei o broto pra lá A turma toda gritou Rock and roll E o rock continuou O broto então se revelou Mostrou ser maioral A turma toda até parou No rock and roll Nós dois temos um show Garota fenomenal Fez um sucesso total E abalou no festival Logo que entrei O broto focalizei Ela sorriu, eu piscuei E pra dançar logo tirei O broto então se revelou Mostrou ser maioral A turma toda até parou No rock and roll Nós dois temos um show Puxei o broto pra cá Virei o broto pra lá A turma toda gritou Rock and roll E o rock terminou E o rock terminou O rock terminou Aplausos